Na maior cidade do Vale do Mucuri, segundo turno tranquilo, equipes da Polícia Militar e da Justiça Eleitoral deram segurança aos eleitores do início ao fim das eleições. A reportagem está aqui, pode balançar. Nos últimos minutos da votação, teve eleitor a caminho da urna. Às cinco horas em ponto, o portão foi fechado. Nesse local, ninguém ficou sem votar. Após finalizar as urnas, elas foram levadas ao cartório. Aqui, a avenida ficou fechada para facilitar o acesso das mais de 400 equipes a serviço da Justiça Eleitoral. Na reta final da campanha, pelo segundo turno, os dois candidatos estiveram em Teoflotone. Uma situação inédita na história política da cidade. Percorreram a avenida Getúlio Vargas, passaram pela Praça Tiradentes, o local onde será a festa de um deles. A praça voltou a ficar tomada pelos eleitores do candidato eleito. As ruas ficaram congestionadas. Muita alegria de quem comemorava a volta de Lula ao comando do país.